Quando se observa que tem exclusão, o que acontece? O sistema adoece. E quando tem uma dinâmica de exclusão, aí as pessoas falam assim, estou excluindo um elemento do sistema. Então, olha lá, faz enquanto aqui, esse aqui. Esse aqui é um elemento do sistema, exclui esse elemento. A questão é o seguinte, esse elemento, ele representa um padrão de funcionamento, ele está conectado com todo mundo. Quando eu tiro esse elemento daqui, o padrão doentio do sistema ainda está lá. O padrão doentio ainda está lá. Eu finjo que não vejo, só tirei a pessoa, tirou, mas o padrão ainda continua lá. Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, quando, de repente, entra uma criança aqui nesse novo sistema, de repente, ele entra no mesmo lugar daquele que foi mandado embora. O que ele está fazendo? Ele pegou a dinâmica do sistema, que não tinha ninguém para materializar, ele vem e materializa de novo. O que ele está fazendo? Ele está identificado com o outro do passado. Se esse aqui foi excluído, um elemento novo do sistema vai para o mesmo lugar e vai repetir a dinâmica. O que nós estamos vendo? A dinâmica do sistema. Quando você fecha os olhos para uma dinâmica, não significa que ela desapareceu. É você que está cego. É você que está cego, mas ela está lá. Então, toda vez que tem exclusão, eu coloco alguém como um bode expiatório e digo, a hora que essa pessoa foi embora, tudo melhorou. Ah, tudo melhorou porque a pessoa foi embora. Pode ir a pessoa embora à vontade. A questão é o padrão de funcionamento do sistema ter uma dinâmica doentia. Não é tirando o elemento que a dinâmica sumiu. A dinâmica ainda está lá. Alguém vai carregar isso de novo. Pode ter certeza. Por isso, exclusão é uma fantasia de tentar resolver algum problema. É melhor olhar o problema e resolver. Resolve o padrão doentio. Não é pegando o indivíduo e afastando ele. Ok? Ok. Ok.